Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Dombrauska. Se eu vou ensinar você a fazer o gráfico de uma função exponencial. Vamos comigo? Bom, a função que eu quero encontrar é 2 elevado a x. Note que ela é chamada de função exponencial porque eu tenho x no meu expoente. Hum, professor! Então, como que a gente faz? Vamos pensar comigo. Eu já deixei preparado aqui para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, uma tabela onde a gente vai substituir valores para x e encontrar valores para y, tendo assim nossos par ordenados, que aí a gente coloca no gráfico e resolve. Então, vamos no primeiro, então. Substituindo x por menos 2. Então, eu vou ter aqui 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 quarto, que é igual a 0,25. O próximo, 2 elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Mais 1, 2 elevado a 0, que é 1, certo? Qualquer número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é igual a 2, 2 ao quadrado é igual a 4, e 2 à terceira não é 6. É 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que vai dar 8. Olha só que legal, agora eu tenho vários pontos aqui. Olha o primeiro, menos 2 e 0,25. Olha o segundo, menos 1, 0,5. Terceiro, 0 e 1. O quarto ponto, 1 e 2, certo? Depois, 2 e 4, e para fechar, eu tenho 3 e 8. Muito bom, né? Então, vamos colocar esses pontos no gráfico. Observe que eu não coloquei os números aqui, né? Mas detalhe, a gente sabe que aqui é a origem do plano cartesiano. Se eu venho aqui para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Se eu vou para a direita, 1, 2 e 3. A mesma coisa acontece para cima. Se eu vou subindo, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfim, se eu vou para baixo, menos 1, menos 2, menos 3. Está certo? Então, vamos colocar esses pontos agora no plano. Primeiro ponto, menos 2 e 0,25. Olha só, aqui seria o 0,5. O menos 2, ele está bem pertinho aqui do zero. Olha só, nem ficou tão bom aqui o que eu fiz. Mas no final, eu vou explicar para vocês. Que esse valor aqui, ele se aproxima muito do zero, mas ele nunca encosta. Olha o próximo aqui, né? Menos 1 e 0,5, mais um ponto. O outro aqui, ponto 0,0 para x e 1 para y. Está aqui, mais um, 1 e 2. 1, né? E 2, certo? Mais um, 2 e 4. Então, 2 eu vou subir até o 4. Vamos lá comigo. Né? 2, 3, 4. 4 está aqui. Certo? E o último é o 3 e o 8. Olha esse crescimento exponencial. Vamos ver o 8 aqui? 4, 5, 6, 7, 8. Então, deve estar para cá, né? Vamos lá. 8. Vou usar uma outra cor para melhorar a expressão. Agora, a gente vai fazer a nossa curva. Observe que eu vou ligar os pontos, mas eu não vou ligar em linha reta. Eu vou ligar conforme estiver fazendo uma curva. Olha só, essa é a curva exponencial. É assim que está crescendo hoje em dia, por exemplo, o coronavírus. É assim que funcionam os juros compostos. É assim que é o crescimento, por exemplo, de uma colônia de bactérias. É um assunto muito importante, né? Principalmente para você que vai fazer o Enem. Tenho quase certeza que esse assunto cai. Bom, gostou? Curta, compartilhe. E depois, mais para frente, eu vou fazer um vídeo de como fazer esse gráfico de uma forma mais simples ainda e intuitiva. Um grande abraço. E depois, mais para frente, eu vou fazer um vídeo de como fazer esse gráfico de uma forma mais simples.